Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, onde posto meus contos, livros e poemas de fantasia e horror para download gratuito, do Nitro Dungeon Blog, que é meu blog de dicas de RPG de mesa, e aqui no YouTube eu tenho o Melhor e Seu Inglês, que é o meu canal do YouTube de dicas diárias de inglês. E começa agora mais um Nitro Blog, o meu V-log de cultura nerd. E hoje eu vou trazer mais uma palestra que eu fiz a convite do Conselho Jedi Minas para a JediCon 2017, que se chama A Força em Guerra, Política, Colonialismo e Escravidão em Star Wars. Então essa é uma... eu espero que vocês gostem, essa é uma palestra sobre pensando como é que fica essa relação entre como é que foram desenvolvidos os temas de guerra, os temas de colonialismo, e até mesmo alguns... o tema da escravidão no universo Star Wars. Então existem diversas possibilidades de leitura de Star Wars. Você pode pegar Star Wars e interpretar de diversas formas. E o mais interessante é a gente ver que a ficção científica, seja em qualquer forma, é uma espécie de reflexo do presente, mais um reflexo do presente do que sobre um futuro que vai vir. Tem a especulação do futuro, mas quando a gente estuda a ficção científica, você vê que a ficção científica faz uma espécie de metáfora do presente, mostra, fala mais sobre o presente. Então existe, dá pra você interpretar o Star Wars e identificar a influência de eventos históricos na construção da narrativa. E toda... agora toda releitura, ela é subjetiva. Então o que eu vou expor hoje é apenas um ponto de vista, né? Apenas para a gente refletir e começar uma discussão, né? Usando os filmes de Star Wars pra fazer, pra ter uma visão crítica da nossa realidade. E como Star Wars, toda a saga de Star Wars são filmes americanos, que são influenciados e imersos na ideologia americana, tanto pro bem quanto pro mal, né? É uma hora criticando e uma hora celebrando alguns valores americanos, algum militarismo, alguma coisa assim. Tem hora que critica, faz uma autocrítica. É muito interessante entender o contexto histórico americano e o contexto quando os filmes foram feitos, escritos e lançados. Então a trilogia... vamos pegar primeiro a trilogia clássica, que é os episódios de 4 a 6, e pensar essa trilogia clássica como uma alegoria, né? Da Guerra do Vietnã e também da Segunda Guerra Mundial. Em 2005, o George Lucas, ele revelou numa entrevista que ele... quando ele escreveu o roteiro, em 1973, ele tinha 29 anos de idade, e ele estava envolvido com a contracultura hippie. E no meio que estava rolando, no meio da Guerra do Vietnã, com muita crítica, muita comoção dentro dos Estados Unidos, ele estava envolvido na contracultura da época, né? E ele queria, inicialmente, antes da ideia do Star Wars, ele queria fazer um docudrama sobre a Guerra do Vietnã. E ele quase fez o Apocalipse Now, mas o John Millos, né? Ele passou o projeto Apocalipse Now para o Coppola. E, então, ele usou de base, de ideia para se inspirar, a ópera espacial, o gênero da ópera espacial, na tradição do Flash God, do Buck Rogers, né? Para fazer uma espécie de alegoria da Guerra do Vietnã e da Segunda Guerra Mundial. Então, é interessante ver alguns paralelos da Guerra do Vietnã. E como ele estava do lado dos hippies, né? Que estavam muito críticos em relação aos Estados Unidos, a intervenção no Vietnã, os raios bellos seriam como guerrilheiros vietcongues lutando contra o Império Poderoso. E o Han Solo teria sido inspirado, uma das inspirações foi nos mercenários, os contrabandistas que eram muito comuns no universo do Vietnã, que eram um pessoal que ia lá, vendia armas, vendia produtos, coisas, tanto para os americanos quanto para os vietcongues, e existiam muito esses contrabandistas lá. Então, o Han Solo teria sido inspirado nesses contrabandistas. O general Grand Moff Tarkin, né? Que é o general comandante das tropas e destrói do Império Galáctico, teria alguns... das tropas americanas do Vietnã. As tropas de choques imperiais, os Imperial Storm Troopers, enquanto no Vietnã, chamavam os americanos de Imperial Capitalist Troops, as tropas imperialistas, né? O pessoal do Vietcongue, do Ho Chi Minh, chamava isso. Nixon e Palpatine. É interessante fazer também um paralelo entre Nixon e Palpatine. O presidente Nixon, que ele tentava se eleger pela segunda vez, o que não conseguiu, né? Por causa do famoso caso de corrupção do Watergate. E o imperador Palpatine, eles têm muitas coisas que dão, muitas coisas em comum. O Nixon, para os seus críticos, ele estava tentando transformar uma democracia em uma tirania, que era o mesmo processo, que é a mesma narrativa que passa o intro que o Palpatine faz, o mesmo plano do Palpatine. O Lucas, ele disse em uma entrevista, né? Que ele colocou na trilogia clássica uma mensagem contra a guerra do Vietnã e todas as guerras semelhantes, de cunho mais imperialista, de entrar e tentar impor uma ordem no lugar e tudo. Então, tinha essa mensagem na trilogia clássica. Ele disse nessa entrevista, né? Que era uma visão inicial que era uma história de um grande império tecnológico indo atrás de um pequeno grupo de guerreiros da liberdade, né? Os Ewoks, que são pequenos, né? Como os Vietcongs viveram na floresta, com menos tecnologia que os americanos no Vietnã e usando de táticas e estratégias para lutar contra os americanos, ou seriam as tropas imperiais. O que é bizarro, porque transforma a aliança rebelde nos Viet Minh. Isso foi inspiração, né? Os paralelos com a Segunda Guerra Mundial também são muito claros, né? O império tem uma ligação direta com o nazismo. O império demonstra, né? Que tem uma espécie de especismo, que é um racismo entre as espécies sentientes. Vocês notam que o império, grande parte do império é de humanos, né? Enquanto a aliança rebelde tem uma variedade de raças imensa. Então, é preconceito de raças, especismos. E é evidente, né? Na organização que só tem humanos e os alienígenas são renegados a posições mais inferiores dentro do império, com algumas exceções, algumas raras exceções. E também, ou então, se é mercenário, eles contratam, mas não tem essa coisa das tropas imperiais, são a grande maioria de humanos. Atores como o Peter Cushing, ele fez um cientista nazista que cria zumbis nazistas num filme trash maravilhoso de 1976, que é o Shock Waves, tem no YouTube, dá uma olhada, chama Shock Waves. E o Peter Cushing, né? Ele tem toda a pinta de general nazista, até mesmo, tem as paradas militares, os símbolos, a frieza, os temas de genocídio de povos inteiros, né? A Estrela da Morte como uma espécie de solução final nazista, uma solução final nazista, com o extermínio total de raças, como a de Alberan. E nessa leitura, como uma alegoria, né? Da Segunda Guerra Mundial, a Aliança Rebelde seria uma alegoria dos aliados da Segunda Guerra Mundial, com referências invertidas de Pearl Harbor. O ataque dos X-Wings contra a Estrela da Morte lembra bastante o ataque dos aviões japoneses, seria uma referência invertida, uma técnica narrativa que existe, que a gente pode usar, com os aviões japoneses atacando Pearl Harbor. Você pode até pegar o filme Pearl Harbor, que é um filme meio... e comparar com as cenas, você vê aquelas cenas dos rasantes, dos X-Wings, dos aviões japoneses. Os Stormtroopers, eles têm o mesmo nome dos Stormtroopers nazistas, chamados de Stumarbe... Stumarbe Teilung. Stumarbe Teilung. Os uniformes dos oficiais têm o emblema da caveira e lembra aqueles uniformes da SS, a Polícia Secreta Nazista. E o Palpatine sendo o Chancellor, antes do Imperador, se espelha no papel de Adolf Hitler, que era também o Chancellor, antes de se tornar um ditador. O Grande Expulgo Jedi, que acontece nos filmes, alude aos eventos do Holocausto e também do Grande Expulgo, dos anos 30 na União Soviética, e a Revolução Cultural Maoista Chinesa, e principalmente, no caso da Segunda Guerra Mundial, a Noite das Facas Longas, que foi o massacre dos inimigos do nazismo, de julho de 30 até... de 30 de junho até 2 de julho de 1934, com o que aconteceu um monte de mortes políticas em pouco tempo. A Aliança Rebelde também tem paralelos com a resistência francesa, La Resistance, na época da Segunda Guerra Mundial, em Paris. E agora, a trilogia Prólogos, episódios de 1 a 3, também pode servir como uma alegoria política da Guerra Americana, nos anos 90, e da famosa Guerra Contra o Terror, o War on Terror, do George Bush. E aí, esse paralelo do Papatino com o Nixon, ele continua na Segunda Trilogia, na Trilogia Nova, com o Jorge Lucas falando numa entrevista que... aquela frase ficou famosa, que a trilogia seria o modo como uma democracia, como as democracias se transformam em ditaduras. As democracias não são derrubadas, elas são descartadas, colocadas de lado. Isso está super atual, esse tema, hoje em dia, também. O Ameaça Fantasma, ele é de 1999, mas já critica a política americana das guerras dos anos 90, como a Guerra do Iraque, do Congo, as guerras da Iugoslávia, a intromissão do governo americano nesse tipo de guerra, né? Problemas da neutralidade, consequência da interferência dos Estados Unidos em contextos complexos. O envolvimento em questões locais, isso dá pra fazer um paralelo na trilogia nova, né? Na trilogia antes, né? Do Ameaça Fantasma, Ataques dos Clones. Já o Ataques dos Clones, que é de 2002, e a Vingança do City, que é de 2005, já tem alusões diretas à Guerra do Terror, de George Bush, e ao mundo pós-atentado do 7 de setembro, né? Você tem a senadora Padma Midala falando é assim que a liberdade morre, sobre aplausos trovejantes, que é uma alusão clara à aprovação do Congresso norte-americano sobre o ato patriótico, que é uma lei criada na administração Bush, depois do ataque do 7 de setembro, que limita os direitos da privacidade e dá poderes antes, jamais pensados para o governo americano de entrar e controlar e espionar todo mundo, né? Coisa mais pauleira mesmo, né? Todo aquele problema que Nabu tem com a coveneração do comércio, todos esses problemas locais gerando um caos político, uma instabilidade política, que depois ocorre às guerras, às guerras crônicas, né? Que leva às guerras crônicas, isso é uma crítica, e é uma... trabalhando todo o cenário contemporâneo de guerra, que é bem mais complexo do que na Segunda Guerra Mundial. A caçada ao Bin Laden, é interessante isso, a caçada ao Bin Laden, a época da caçada ao Bin Laden, conta paralelo quando Palpatine diz que irá permanecer em guerra, até que o general Grievous, que seria o Bin Laden, né? Do Star Wars, a general Grievous, o comandante supremo da Confederação dos Sistemas Independentes, seja capturado. Então tem essa caça ao general Grievous também. O mesmo Grievous, que segue as ordens de Lord Sidious, o alter ego de Palpatine, como Bin Laden, no seu passado de guerrilha no Afeganistão, seguia as ordens, recebia apoio da CIA, do governo americano, quando estava lutando contra os russos, né? Então tem esse lado também do Grievous, esse jogo duplo do Grievous. Agora vamos falar um pouquinho sobre o colonialismo e o intervencionismo em Star Wars. Então o que é colonialismo? O colonialismo é a política de exercer o controle ou a autoridade sobre um território ocupado e administrado por um grupo de indivíduos com poder militar, ou por representantes do governo de um país ao qual esse território não pertencia, contra a vontade dos seus habitantes, que muitas vezes são desapossados de partes dos seus bens, como, por exemplo, terra arável ou terra de pastagem, e os eventuais direitos políticos que eles possuíam. O Star Wars lida com o conflito essencial do colonialismo, que é mostrar as consequências de uma raça de seres sentientes entrando no planeta de uma outra raça de seres sentientes. Então esse dilema do colonialismo ou do imperialismo, ele é sempre, em todos os filmes ele aparece. Muitas situações ocorrem depois desse primeiro contato. Então entre elas, primeiro, a raça invasora pode ser benevolente e ajudar os nativos do planeta. Segundo, a raça invasora pode permanecer neutra e não interferir nas vidas dos nativos do planeta. É a primeira diretiva do Jornal das Estrelas. E terceiro, a raça invasora pode ser hostil e tentar destruir ou escravizar a raça nativa do planeta. E a partir desses elementos, mais complexidades podem surgir, como, por exemplo, a raça invasora ser inicialmente benevolente, mas a sua benevolência acaba destruindo a raça nativa. A raça invasora tenta em vão permanecer neutra e ela é atacada pela raça nativa e se torna hostil e se vindo, escravizando. Então tem várias complexidades nisso. Interessante que isso encontra paralelos claros com a nossa história, com a história do mundo, a história do colonialismo, do imperialismo, o colonialismo na África, aqui no Brasil, em vários lugares. Então a primeira trilogia, os temas tratados são o império hostil aos nativos. O império força os planetas a seguirem as suas ordens, escraviza, mata aqueles que se rebelam, chegando até à destruição de um planeta onde existem elementos rebeldes para forçar a confissão, para forçar a exposição da aliança rebelde e chega a destruir até um planeta. Então ele é muito hostil aos nativos de um planeta que ele invade. O segundo é o império racista, um império que não eleva alienígenas a posições de poder com raríssimas exceções, o Almirante Troll é uma exceção, e exemplificado pela presença majoritária de humanos na Estrela da Morte, em oposição à pluralidade étnica, racial e de espécies que a gente vê na aliança rebelde. Nos episódios de 4 a 6, você tem uma história clássica de um grupo de oprimidos se unindo e lutando contra os seus opressores, que é a aliança rebelde, com o objetivo de dar liberdade a todos. Nos episódios de 1 a 3 e também na série de animação de computação gráfica da Clone Wars, você tem um problema mais complexo, você tem uma moralidade mais cinzenta, porque a República Galáctica é explicitamente colonialista, assim como os protagonistas, que viajam de planeta em planeta, interferindo na vida dos seus nativos, às vezes atraindo a guerra, os protagonistas são o Anakin, o Obi-Wan, eles vão de planeta em planeta no meio daquela guerra toda, das guerras crônicas, e às vezes atraem a guerra para a região, às vezes eles tentam defender os nativos de outros grupos colonialistas, você tem dois grupos, e às vezes tentando remediar os problemas criados pela própria interferência. Então você tem as forças da República contra os separatistas, você tem duas forças que atuam e que também trabalham de formas diferentes em termos colonialistas. Então na segunda trilogia, em Clone Wars, você tem a ascensão e queda da República Galáctica. E no combate aos separatistas, acontece algo que sempre acontece dentro de impérios colonialistas. Você tem um império, no caso da República, e você tem grupos que querem se separar. E aí muitas vezes o poder hegemônico não quer que ninguém se pare, e aí você tem guerra. Aqui no Brasil a gente teve a guerra dos farrapos, no Sul, separatismo e até mesmo a Inconfidência Mineira também foi um movimento separatista. E durante a Guerra Galáctica na República, os Jedi e suas tropas de clone, eles acabam se envolvendo em sistemas planetários previamente neutros no seu conflito. Então, contra os separatistas. E esse é um tema que foi abordado em alguns episódios do Clone Wars. Nesses episódios, os Jedi vão em planetas neutros, tentando convencê-los a se aliar à República, trocando ajuda por apoio militar, e acabando, às vezes, sem querer, envolvendo eles na guerra, tornando eles também alvos dos ataques dos separatistas. E agora, para a gente encerrar, vou tratar do tema da escravidão em Star Wars. A trilogia clássica, ela menciona a existência da escravidão no Império indiretamente, através da história do Shebac. A gente já sabe, já desde a trilogia clássica, da existência disso. Do submundo também comandado, no submundo comandado por Jabba, a gente vê os escravos, a Leia, por exemplo, a Leia como escrava é uma imagem bem forte, e por inferência, como o provável uso de escravos por outras raças e espécies na construção da Estrela da Morte, que é citada nos romances do Universo Expandido, do Legends. A nova trilogia mostra também, já no primeiro filme, como uma trilogia, sem ser a clássica, a nova, que agora não é mais a nova, mas a trilogia da história do Anakin, mostra a escravidão como uma instituição existente, mesmo dentro da República, em planetas na periferia, do Outer Rim, controlados por organizações criminosas, como a Black Sun e como os Hutts. Eles usam a escravidão, existe essa instituição. A escravidão na nova trilogia, ela é bem branda, fungindo um pouco do padrão brutal histórico, pelo menos como aparece na Ameaça Fantasma. O Anakin e sua mãe são escravos, mas eles são relativamente bem tratados por o ato. Eles possuem uma casa, com vários quartos, possuem comida, cozinha, e até comida suficiente para alimentar quartos estranhos e várias possessões pessoais. Então, muito diferente da escravidão histórica que a gente teve aqui no Brasil e tudo, por exemplo. O Anakin, ele pode até construir, ele é escravo, mas ele pode construir o seu droide. A mãe do Anakin parece ter apenas uma função como escrava, que a gente vê no filme, que é cuidar da própria casa. Então, é uma escravidão com uma espécie de direito à propriedade. um dos problemas que entra em problemas morais e éticos é o problema do exército dos clones. O que a gente pode ver, será que o exército dos clones são escravos ou não, né? Qual é a diferença entre os clones e os droides nas guerras clônicas, nas guerras contra os separatistas? Os clones, eles foram criados em fábricas genéticas, fábricas orgânicas, em fábricas praticamente. O seu processo de envelhecimento foi acelerado, o seu cérebro foi manipulado e eles seguem em ordem sem questionar. E parece que cada um é uma cópia exata do outro, sem autonomia. Porém, eles são seres vivos, eles são diferentes dos droides. Apesar de... os droides também de Star Wars, o C3P0, o C-3PO, o R2-D2, será que eles são vivos? Será que eles têm autoconsciência, né? É porque a gente não vê no Universo Star Wars ninguém discutindo direitos, os direitos que uma consciência artificial poderia vir a ter. Tem até um episódio do Star Trek maravilhoso, que é o The Measure of a Man, a medida de um homem, que o Data entra no julgamento para decidir se ele é um ser vivo ou não, se ele é uma máquina ou se ele é uma consciência artificial com todos os direitos que qualquer ser vivo tenha, né? No Universo Star Wars ninguém toca nesse assunto em relação aos droides. Então, em Clone Wars, os clones começam a distinguir entre si com diferentes traços de personalidade e várias maneiras de diferenciar, com cabelos diferentes, tatuagem, tem personalização em armaduras, eles têm personalidades diferentes em certa individualidade. Nos filmes isso não aparece, mas na série Clone Wars, que eu recomendo todo mundo assistir, isso é bem claro, né? Ou seja, eles não são droides de celebrados, eles são gente e como tal eles mereceriam ser tratados não como uma espécie de escravo ou como soldado descatável, mas como indivíduos com respeito, como indivíduos com direitos de dizer se querem lutar pela República, em nome dos Jedi ou não, né? Se eles não quisessem, eles não queriam. e isso não mostra isso, não tem isso. E pra mim, eu pessoalmente, eu acho os clones, né? Os melhores personagens da série The Clone Wars, que eles parecem ser mais realistas, eles dão mais angústia, porque a gente sabe que o Anakin, que o Obi-Wan eles não vão morrer, mas os clones, tem muitos episódios que tem uns episódios que pra mim são os melhores, que vários clones morrem, que um clone que você conhece acaba se afeiçoando nele no episódio de no final e se sacrifica, eu acho eles fantásticos, assim, né? Porque o destino e o destino dos clones, quase todos os clones, é de morrer no campo de batalha, numa guerra que eles nem mesmo, que eles podem nem mesmo acreditar, que às vezes só por causa da programação do cérebro dele, genética lá, que eles são forçados a lutar. Muitas vezes eles nem compreendem pelo que que eles estão lutando. E tem vários episódios que trabalham esse dilema dos clones, então eu acho esses personagens fantásticos na série Clone Wars. E é interessante ver que é o dilema da Guerra do Vietnã ressurgindo novamente, não sei se foi pelo inconsciente, não sei se o Lucas, o George Lucas trabalhou nos roteiros, ou se os escritores foram pegando o estilo do Star Wars, mas que é o dilema da Guerra do Vietnã, você tá, você ser julgado numa guerra onde você não entende muito bem pra que que você tá lá, mas você tá matando gente que você não sabe direito, é interessante. Então um exemplo pra quem assistiu Clone Wars, vê lá o Clone Rex, o Fives, o Wolf, o Kord, esses são clones que tem personalidade diferente. Essa moralidade cinzenta da nova trilogia, nos filmes, quando a gente vê, quando o Obi-Wan vai a caminho e descobre o exército de clones, é estranho, ficou estranho pra mim quando eu tava assistindo, porque ele não se choca, ou ele não aparenta se abalar pelo fato de que esses seres humanos, e eles são seres humanos ou humanoides sentientes, né, mas ele não se abala pelo fato desses seres humanos estarem sendo forçados a obedecer e a colocar suas vidas em disposição a quem quer que os ordene, por causa do seu código genético. Tanto o Obi-Wan quanto os Jedi, eles acabam aceitando usar os clones contra os separatistas, né, praticamente um exército de escravos para lutar ao seu favor. Eu lembro que eu achei estranhíssimo quando eu vi isso no filme pela primeira vez por causa do código Jedi, tem até o Nitro Blog número 1, tem o que eu falo sobre a filosofia Jedi, então é estranho isso, né, os Jedi aceitarem isso, talvez a situação é uma situação desesperadora, não sei, né, mas não existe uma cena do conflito moral dos Jedi mostrando um conflito moral do Conselho Jedi sobre usar os clones, né, ou melhor, eles não debatem muito em sacrificar os clones numa guerra contra os separatistas. Na cena que Obi-Wan apreende sobre os clones, eu até assisti de novo, ele escuta que os clones agem com criatividade, e o que os torna superiores aos androides, ou seja, os clones, apesar de forçados geneticamente a obedecer exórdens, eles também podem pensar com independência, ou seja, o Obi-Wan sabe que eles não são robôs orgânicos, né, eles são autoconscientes e inteligentes. E a série The Clone Wars ainda humaniza mais os clones e reforça o preço de uma guerra em termos de vidas sacrificadas para que um dos lados atinja a vitória. Então, você vê várias cenas de clones se sacrificando para salvar os seus companheiros, essas cenas são bem fortes, né, e mostram toda a extensão do problema moral da República e dos Jedi em usar esses seres em sua guerra contra os separatistas. E parece que a filosofia da República em relação aos clones é similar à filosofia militar clássica, né, que o soldado ele ganha a chance, ele ganha a oportunidade de defender a sua pátria e ele deve se sentir orgulhoso e honrado de poder dar sua vida para a sua pátria. E os clones da nova trilogia eles se sacrificam sem pestanejar. Já na Clone Wars, isso é nos filmes, na Clone Wars os episódios mostram um lado mais realista e humano e mais trágico da situação dos clones. O paralelo é muito semelhante com a propaganda militarista tanto americana quanto de vários países de que o soldado ideal é aquele que aceita sem questionar o que eles dizem os seus superiores e que dá sua vida acreditando que está servindo a um bem maior. E é muito interessante como esse aspecto do militarismo é questionado na série Clone Wars como por exemplo o personagem Rex que em um episódio ele é um clone ele aceita o seu destino completamente estoicamente ele sabe que vai morrer mas mesmo assim ele segue em frente e se torna o herói da série. E tem o oposto tem um clone que se rebela que é o Slick que é um clone que ele não aceita a vida imposta na república e ele se torna um vilão e todos os dois eles usam o seu livre-arbítrio para se livrar da escravidão da genética escravidão da sua existência geneticamente condicionada mas com duas opções o Slick ele passa para o lado separatistas porque ele quer ser livre e o personagem Rex ele assume o seu papel ele entende o porquê que ele está lutando e aí ele se torna o melhor herói da série. Então eu espero que esses temas sobre política colonialismo escravidão da força em guerra estimulem vocês a reverem os filmes e a interpretarem e a criarem novas leituras e novos debates em cima das narrativas de Star Wars e fica aí também a recomendação e o estímulo para quem não assistiu assistir a série fantástica The Clone Wars e esse foi mais um Nitro Blog convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog meu blog de resenhas literárias cultura nerd dicas para escritores e onde eu posto meus livros e contos para download gratuito eu também trabalho com leitura crítica para escritores onde analiso manuscritos coloco minhas observações impressões e sugestões para reescritas e edições basta entrar em contato preços acessíveis eu também dou aulas de inglês por Skype focadas em conversação a preços acessíveis e para todos os níveis e visite também e se inscreva também no meu canal aqui no YouTube o Melhor em Seu Inglês que tem dicas diárias de inglês para você melhorar o seu inglês um grande abraço do Newton Nitro aguardem o Marca da Caveira que é o meu primeiro volume da trilogia Legião que é uma saga de fantasia medieval sombria e adulta feita para o cenário de RPG de mesa Legião A Era da Desolação que eu também co-autorei junto com o Antônio Pop que vai sair pela editora Redbox a mesma editora do jogo de RPG Old Dragon e vamos continuar curtindo o Star Wars porque Star Wars é doido demais até o próximo Nitro Blog